Oi pessoal, a Liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. 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 Chega de enrolação. Agora está valendo. Adriano. Vai conduzindo a bola para o ataque. Teve desvio na bola antes de sair. Adriano. Guerreiro. Cruzamento com açúcar. A zaga apareceu na hora certinha. Que perigo. Lucas Leiva. Tocou de volta. Bateu direto. Bateu na zaga. Foi bem agora para afastar. Era um lance perigoso. E se essa bola passa, o perigo era enorme. Lucas Leiva. Felipe Coutinho. Que tabelinha para confundir a marcação. Dá para cruzar. Dá para cruzar. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Guerreiro. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Devolveu rapidinho. Devolveu rapidinho. Adriano. Está sobrando o ombro para todo lado. A bola vai para fora. É lateral. É lateral. Direto para o gol. 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 Caio viveiro. Que caminho essa bola fez até o gol. Ele estava sem ângulo nenhum, Thiago. Bateu na bola com uma felicidade incrível. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, olha. Está aí, olha. Está aí, olha. Adriano. Bom cruzamento. Beleza de goleiro. Não deu para o goleiro. Gol. Eles foram buscar o empate. Não dá para bobear com uma vantagem de apenas um gol. Nenhum goleiro do mundo chegaria nessa bola, Thiago. Com uma conclusão milimétrica no cantinho. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Adriano. Tomou a bola sem falta. Aí, a palco. E aí, a palco. E aí, a palco. E aí, a palco. A bandeira saltou para bloquear a pauta. A bola se perde depois do desvio. É escanteio. Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Escanteio venenoso e o goleiro aparece bem. Mandou direto. Último toque da defesa é esse que eu tenho. O goleiro. O goleiro levou a melhor. Escanteio desperdiçado. Lucas Leiva. Filipe Coutinho. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. É hora da gente ver o gol mais uma vez. Tem replay na tela para vocês. Mesmo dentro da área, não é fácil pegar bem na bola em um voleio como esse. E ele ainda mandou a bola no cantinho esquerdo. Adriano. E o juizão apitou. É pênalti. E está marcado o pênalti. O juiz acertou, Caio? No pênalti, sim. Mas ele mostrou só o cartão amarelo. Era para ter expulsado. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. E é gol! Ele bateu muito bem. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu para o abraço. Simples assim. Foi uma cobrança muito precisa, né, Tiagão? Mostrou que já correu para a bola sabendo que canto que ele ia bater. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. 2 a 1 no final desse primeiro tempo. Não era exatamente isso que a torcida queria no final do primeiro tempo, Caio. O jogo vai mudar, hein? Sempre é um golpe forte tomar um gol antes do intervalo, Tiago. Mas não tem nada perdido, não. O time da casa tem condições de buscar um empate ainda. Está valendo! Começa a etapa final. Lucas Leiva. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Guerreiro. Ele se esticou todo para cortar o passe. Mano de cabeça e é gol! Gol! O adversário ainda estava comemorando, Caio. Um empate que veio na hora certa, Tiago. Não deu tempo nem de bater o desespero. Ele teve muita liberdade para cabecear. O goleiro não teve culpa não, Tiago. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Adriano. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Devolveu a bola. A marcação não chega, ele vai avançando. Felipe Coutinho. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Está aí o jogador vai entrando em campo e parece animado para tirar o empate do placar. Lucas Leiva. Cruzamento na área. Chegou junto a marcação para bloquear o cruzamento. Bateu. O gol não sai. O jogo continua empatado. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. Quem for mais forte vai levar. A bola saiu. Lateral marcado. Bola aberta na lateral. Adriano. Lucas Leiva. Blandi. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Adriano. Blandi. 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 Jogou dentro da área. Foi embora pela linha de lado. Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né Caio? Nenhuma. Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural. O treinador precisa tentar alguma coisa diferente. A melhor opção, parece, é pelo meio, hein? Vem chuveirinho na área. Ele vai recorrer a bola em jogo. É lateral. Blandi. Blandi. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Blandi. Adriano. Até onde ele vai com a bola, hein? Devolveu rapidinho. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Falta dura. Para cartão, hein, juiz? Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes. Adriano. O jogo está no finalzinho. Uma bola parada pode definir a partida. O jogo está no finalzinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Blandi. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Ah, risco de gol. Apito o árbitro. Fim de papo. Empate no placar. Um jogo equilibrado assim só poderia terminar empatado, Caio. Verdade. Em momento algum, um dos times dominou as ações, Thiago. Foi uma partida muito parelha do começo ao fim. E nós vamos ficando por aqui. Caio, valeu como sempre. Obrigado. E até mais, galera. Tchau. Tchau.